Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Júlia Jups E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de guacamole Então roda a vinheta Júlia Jups Bom gente, antes de começar o vídeo já vai deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal se você não for inscrito E se você já for, chama a gente pra se inscrever Bom, hoje eu vou trazer uma receita de guacamole pra vocês Que é super simples e é muito gostosa Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês os ingredientes A quantidade e tudo mais É bem facinho E assim, eu não sou muito boa na cozinha Então se eu consigo fazer, vocês conseguem também, tá bom? Vamos lá, eu já aprendi o cabelo Pra não cair em cima da comida, né? E bora começar Gente, aqui tem os ingredientes Eu tô usando na quantidade de uma pessoa só, entendeu? Que é a quantidade que eu vou comer Mas vocês podem aumentar a quantidade pra quantas pessoas forem, entendeu? Aqui eu vou usar um abacate Ele tem que estar numa textura assim que você consiga amassar Mas não esteja tão mole também, ó Aí uma cebola roxa Dois tomates e dois limões Essa é a quantidade que eu vou usar pra mim Como eu disse, vocês podem aumentar Vocês podem usar dois abacates Aí aumentar a quantidade de tomate, a da cebola e a dos limões, tá bom? Isso depende de quantas pessoas vão comer Vocês vão precisar de sal pra colocar no guacamole E de salgadinho Vocês podem usar qualquer um que vocês quiserem Eu não vou falar o meu, né? Eu vou usar esse aqui, mas não vou falar porque não tô me patrocinando Mas ok, então vamos começar Tá, meu pai vai cortar os ingredientes e a gente vai colocar numa tigela Um abacate, vem com um abacate, faz bem Ó, gente, o abacate tá aqui E daí você vai tirar esse caroço aqui depois, né? E daí, ó, meu pai tá tirando a polpa dele Que é só o que a gente vai usar, obviamente E aí depois você só amassa com um garfo É bem simples Ó, gente, meu pai tá amassando No começo é um pouco difícil que ele vai pulando também, indo pra fora Mas daí depois que pega o jeito é mais fácil E aí você vai amassando ele inteiro Até ficar tudo amassado Ó, o meu pai cortou o tomate já A gente tira a pele do tomate Mas você pode usar a casca também, você que sabe E aí ele tá cortando a cebola também E daí a gente vai adicionar aqui no abacate Que já tá tudo amassadinho aqui dentro da vasilha, tá bom? A gente não chegou a usar a cebola inteira Porque ela é forte, então o sabor dela vai pegar bem A gente usou um pouquinho mais da metade dela Aí o tomate a gente usou dois, tá bom? O tomate, como ele é meio sem gosto, assim Não é que ela é sem gosto Ele é meio escondido, assim, no meio A gente colocou mais pra dar mais sabor Gente, agora meu pai é o cameraman E aí eu vou colocar a cebola e a tomate aqui Assim E agora a gente vai misturar Ó, gente, agora vocês vão misturando assim Até ficar bem homogêneo Assim parece que vai dar meio errado, né? Porque tem muito tempero, mas dá certo E você vai misturando bem Aí depois a gente vai adicionar o limão e o sal Você pode colocar a pimenta também Tem aquela pimenta verde que é a que eu geralmente coloco Eu não vou colocar hoje, mas você pode pôr Ou pode pôr a pimenta que você quiser Pimenta verde líquido, né? Isso, é Pimenta verde líquida E aí agora eu já vou adicionar o limão Eu vou usar dois limões inteiros aqui Difícil de amassar, mas tá indo Daí eu vou colocar a outra metade Meio tardendo, não sei porquê Eu acho que eu pinguei alguma Ah, cebola Gente, minha mão tá limpa, tá? Eu lavei Aí eu vou colocar mais um Mais uma metade E mais outra Meu Deus, tem que ter muque pra fazer isso, meu Deus E aí você mistura de novo Gente, no começo do vídeo eu falei que era uma porção pra mim só Né? Só pra mim Só que a gente acabou adicionando os ingredientes e rendeu muito Então aqui dá pra mais cinco pessoas, tá bom? Então se vocês fizerem com dois abacates E forem aumentando os ingredientes Tomem cuidado, tá bom? Porque daí se vocês dobrarem a quantidade disso Vai dar pra vinte pessoas comerem Então aqui já dá pra mais cinco pessoas E aí eu vou adicionar sal Eu vou usar sal rosa, mas pode ser qualquer sal Ó, agora eu vou misturar com o sal aqui dentro E aí você pode, tipo, pegar um pouquinho Colocar na mão e experimentar Pra ver se tá do seu gosto De sal, de limão Você pode acrescentar mais limão Aí você pode colocar menos Isso vai da sua preferência, tá? E pra quem não gosta de abacate É... Eu também não gosto de abacate Mas ele não tem gosto no meio dessa receita aqui Então é só pra dar liga mesmo O abacate não prevalece, tá bom? E agora eu vou colocar um pouquinho aqui na minha mão Pra ver se tá bom de sal Eu vou colocar mais sal Um pouquinho mais de sal só Eu acho que eu vou colocar mais limão também Porque eu gosto que ele fique mais ácido Enfim, gente E é isso Agora a gente vai pegar o salgadinho E experimentar Antes de preparar Eu vou colocar mais um limão aqui, ó Dessa vez o meu pai, ele fez... Ele amassou assim pra sair mais fácil Ai... Meu Deus, eu sou um desfio Ó, e daí eu vou amassar Assim Então foram três limões, certo? Sim Um limão, dois limões, um milhão de limões A gente achou que tinha que botar mais um limãozinho Pra ficar mais... Com um pouquinho mais... Pra ficar mais azedinho É Da primeira vez que eu experimentei isso Eu não gosto nem um pouco de abacate Eu falei Nossa, eu vou adiar Que vai ter um gostão de abacate Mas não tem, gente Muito bom Comida mexicana, no geral, é muito bom Então é isso Gente, meu pai tava aprendendo A câmera minha tá assim, né, gravando Mas tá rindo, tá rindo Ó, a gente já fez aqui E aí eu vou colocar o salgadinho aqui dentro Eu comprei do pacote maior Porque a gente sabe que metade disso aqui é só ar, né Vocês podem usar aquelas torradas... É, torrada não É... Tortilha mexicana mesmo Eu gosto mais de usar esse salgadinho aqui Porque ele tem mais sabor, né E agora a gente vai experimentar Nossa senhora, rendeu muito E eu achei que ia dar nada Gente, ficou muito bom Muito bom mesmo Façam, tá? Foi super rápido de fazer Muito fácil É, se vocês gostaram Deixa um like aqui embaixo Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Se já forem, chama a gente pra se inscrever Me sigam nas minhas redes sociais Que lá eu faço vários stories Inclusive eu perguntei pra vocês Se vocês queriam essa receita aqui no canal Antes de gravar E vocês votaram que sim Então eu trouxe ela pra cá, pro canal Comentem o que vocês acharam E se vocês fizerem Me marquem nos stories lá no Instagram Que eu reposto, tá bom? É isso Depois eu vou descobrir como saiu a afimagem do meu pai Mas agora ele vai experimentar Pra ver como ficou, vai Vamos lá Paguei 50 reais pra ele falar isso, gente Muito bom, turma Mas ficou muito gostoso, de verdade Sério, façam na casa de vocês Nossa, isso me sujo todo Parece uma criança comendo Mas ok É gostoso, hein? Beijo Tchau 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 Tchau